Eu quero o sangue dos malditos, dos escravos ou bandidos, dos excluídos não importa de quem, mas não querem toda a lua cheia ou todas as crianças da vida vão morrer. Entende? Não sei disso! Eu sei realmente o que vocês querem. Vocês querem sair daqui? Senhoras e senhores, chegou na cidade espetáculo mais assustador de todos os tempos. Eu vi o capeta. Não vou. Eu vi o que vocês querem. Eu vi o que vocês querem. É satanã que vem um sanguíneo em sipe eterno para o dolor satanã! Satana! Satana! Sete a mocha! Obrigado.